Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Não custa nada, é de graça. Eu sou realmente aqui, porque, sei lá, tem estação e a gente acaba salitando, sei lá. Não sei se você me entende. Entendo. Porque a gente tem vários lados da gente, né? Eu também sou assim. E quando a gente bebe, a gente acaba sendo quem a gente é de verdade. Às vezes eu tenho medo de assustar algumas pessoas por ser desse jeito, mas foda-se. Mas é melhor assim. É. Aí todo mundo consegue selecionar as pessoas. Sabe quem você é de verdade. Se for verdadeiro fica, se não for, já é. Já é. Mas eu estou muito bêbada. Muito, muito não, é muito exagero também, mas eu estou doida. Obrigada, Mário. Meu Deus do céu, Naka. Então é menos mal. O Naka é as gambiarras dele, bacana. Quero de colocar a ração para eles de ouro. Pegou cigarro, mãe? Pegou. Vai, empanta, peça, pulmões. Vai, esse cara é? É, me, 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 me. Não, você não. Não, você está sendo fácil. Não, foi para a máquina jogar água. É a maioria do ano, Mário? Ah? Não, é que diz que é prova dada. Está aqui na piscina, hein? Está aqui dentro. Olha. Não, eu ia mergulhar. Não, eu ia mergulhar. Não, eu ia mergulhar. Já está no segundo litrão. Já está no segundo litrão. Já está no segundo litrão. É um ambiente bem agradável. Já está no segundo litrão. 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 Você está no segundo litrão. Já está no segundo litrão. Porque está no som. Muito caro Olha isso É, eu tenho um toque bem alto, sabe? Não, tem muita coisa aí Ele é adulto ou é filhote? Na verdade, tem um chão-chão essenciado Daí eles comem tudo junto, sabe? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Eu vou pegar uma madeira lá, só por cá Depois fazer um marco cercado de terra Eu vou tirar isso Sem interesse Oi, eu vou fazer uma coisa que eu tenho aqui E aí E aí E aí E aí Oi, moça, eu tô só olhando, tô acompanhando Minha amiga Ah, tá nesse sentido Ah, mas é difícil encontrar alguma coisa Se eu não encontrar nada, eu vou pegar um filho de qualquer uma E aí 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 R$68,00, mas isso passa R$18,00, essa daqui é muito boa. Esse daqui é muito boa essa ração, cara. Essa daqui está R$38,00, R$7,00. Aquela é de 10kg, né? É. Acho que a gente não vai encontrar nada. Esse está com uma cara que eles não vão comer, né? Essa daqui era muito mais certeza. Essa daqui é muito boa. Isso aqui está meio que fora ainda do preço, sabe? Mas pelo preço e pela quantidade é meio caro, né? É, porque eu me paguei R$40,00, mas aquela marca ninguém conhece. Que eles comem ninguém conhece. A Juliana trabalha em Patioplo. Amiga, por que eu trabalhei em Patioplo? Não ouvi falar dessa marca. É tipo, já era meio raro de encontrar, sabe? O que eles comem geralmente é dessa marca. É uma marca abaixo dessa. Abaixo dessa. Essa daqui é muito mais boa. É tipo, pedigree e tudo mais. Esse também eles comem, né? Tem. Mas o que você tem aqui? A mãe me deu R$50,00. Mãe, então eu vou dar um dia que pode comprar um quilo então. Depois a mãe compra a de R$40,00. Pode ser? Eu pego, mãe, não sei. R$40,00. Pode ser? Pode ser? Ah, o bom é que a purina, ela é boa. Porque é da mesma marca das duas, deixa até caro, entendeu? Vai ser R$20,00 para pagar o orçamento. Porque assim, R$70,00 você compra de R$15,00. A gente tá com rádio, tá muito pagadinho, né? É isso que eu te falo, R$7,00, R$20,00 e pouco. R$20,00, daí você vê que já é mais pagadinho. Isso aqui é os grãozinhos pequenos. Eu tô no Beal. Aqui tem uma marca, tipo, da mesma que o fabricador do Chow, do Chow, pode ficar R$60,00, né? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.